E aí, e aí, ladies and gentlemen, bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia se iniciando rapaziada, beleza? Com a presença ilustre dos senhores, certo? Mais um dia, mais uma chance pra fazer melhor que ontem Meu Deus, bandeiro de ano, era o boneco que eu ia pegar Rapaz, a fila tá boa hein mano, eu não jogo bem não pra ver viu, se eu não vou ficar pra trás Nossa, seu time dos caras tá muito chatinho hein mano Espero que não esteja planejando morrer por causas na verdade Ah, ninguém, opa, usa a skill nele doido Caralho, que demora, pega o gatinho já também mano, confia na caldo pai fi Aqui ó, já start aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá No invés de com Renata e Soraka, nós conseguimos matar dois Emendamos um dois em um aqui ainda Que isso, que delícia mano Não, nós já vamos fazer um negócio diferente aqui Meu Deus, não podia ter errado esse dash Que isso, a Elise startou galinha? Ué, esse aqui não existe não mano Caralho, a Elise startou galinha Ué, nunca vi isso Eu vou ser chato hein galera, eu vou ficar passando aqui assim ó É, só pra não deixar a Elise ter as paradas, tá ligado? Vou deixar meu head no caso Mas tá bom Elise diferenciada? Mano, essa aí eu nunca vi não, viu mano? O cara startou galinha de Elise e não existe não mano Mano, acho que eu vou bot reto véi Olha a baguncinha, eu vou bot reto, vou bot reto Porque não fez golem pra não perder tempo, tá ligado? E tipo assim, não perder tempo e... Aqui nessa parte de mapa logo ó Cheguei nessa parte do mapa, peguei uma killzinha Essa aqui foi KS hein galera KS é o kill security né, entenda como quiser Mas foi KS né Vambora Nada aqui já do jogo, viu? Esse pai eu já emendo o bot, mano Pera aí ô Renata, pera aí ô Pera aí ô docinho Calma meus docinho Quer saber véi? Foda Quero deixar meu campeão morrer não Aí ó, toma Tudo pra salvar a Zaya, toma Mas já amanhã tinha um flash por Prime ali galera Tinha um que tinha falado no chat, não tinha não? Já saiu um flashzinho por Prime ali na sequência, mano Vamos pra base aqui Caralho, tamo putaço hein Falaram, não falaram, mano? Aí mano, valeu pelos 7 meses de sub com nós, meu lindo Tô te vendo, Guinarzinho Tô te vendo Eu sou mais você Mano, esses caras do bot Amam morrer hein, velho Os caras gostam de dar over Ah, toma essa bomba, fião Essa aqui eu vou deixar pra Zaya Essa aqui ó Pronto, já vou subindo O Guinar não morreu Então por enquanto Tamo todo mundo sem morte hein, mano Tá, se a Elise for ratão de laboratório Agora ele tá arauto Se ele for ratinho Ele tá no meu head Vou lá agora descobrir essa bomba aí Bora lá Cair com a fila tranquila Assim onde o time não é regostoso demais Demais Se ninguém do seu time morrer Eu dou um subaí pro chat Bora aqui Não murder Vamos fazer dois Ai Zikei Não Dois murder Dois Dois Vou ser folgado aqui, beleza? Porque eu acho que vai morrer alguém também Mas vambora Dez subs Ó, o Emoji vai fazer dez Top Nós pode meter o louco Eu já vou tacar o arauto Só pra ele tankar a torre pra mim Bota fé Ah, nem precisava Mano, tinha um minion ali Sua parte, Marquinhos Obrigado por me apresentar ao Rivalry Ganhei um ala essa semana Ui Gornada, fião Fala Fala Vai, Gnaizinho Ai Filha da mãe Mano, a Elise gastou tudo, né? Foi meio que a flecha ali Meu, mas Mas o cara também flashou, né? Meu mid tá na lenda, hein, mano Isso aqui é meio perigo Matei Haha Talvez eu poderia ir mid Mas acho que eu vou bot, mano Acho que bot é mais simples Ó, eu roubo isso aqui E já tento Daí vai esses rapazes aqui Vamos ver Será que eu consigo sozinho, mano? Descobri agora Caralho, velho Eu tomei ano, né, mano? Pega o gatinho Pega o gatinho, mano Tomei dano Deu um sustinho ali Achei que eu ia morrer Mas sobrevivemos Nada Nada fora dos conformes, hein, mano Talvez eu morro pra Elise aqui agora Não, não, não Pera um segundo Haha Pera Vai estar muito na mente da Elise, velho Que porra é essa, velho Talvez ela rouba esse Red aqui Porque ela pode só vir esmaitar, né, mano Vamos ver É nosso É nosso Deixa meu aronguejo aí, seu sapato Deixa meu aronguejo aí Bandido Ok Mano, o Gnar não para de matar Pô, pijas Tá aí até agora, pai Galera Já deixa aquele like Se inscreva Faz um comentário aí Em especial Nem que seja o combo da Rosinha Tom É bem gostoso e forte de jogar, viu, mano Recomendo aí Pra quem é jungle Jogar de graves, né E o melhor do boneco ainda É que ele é um bom Ele é um bom first pick, tá ligado Poucas coisas que altera graves, assim Na real, o que altera graves É você jogar forward game Se você jogar mal, aí fodeu Mas se você jogar bem o comecinho Aí fica fácil, né Com a build dele, mano Graves é um boneco Que tem várias builds Você pode fazer crítico Você pode fazer letalidade Você pode fazer meio tank Buildando vida Tipo, cutelo Limear Pô, tem várias builds, tá ligado Essa que eu tô fazendo aqui É muito boa Tá, falta um minuto pro Aralto, mano Então eu tenho um pequeno tempo aqui, ó Pra limpar isso Ou eu posso ir nessa Arya aqui também, mano Acho que eu vou lá Pra ela não ficar tão free no game Eu acho que essa Arya me sola Mas vamos descobrir Ah, ela vai só sair, né, mano Ó, Arya Vamos trocar uma porrada aqui, mano Aquele x1 franco Ó, eu vou deixar nela Pera Sai, doido Só sai fora, doido Só sai fora A Arya lá tá bem forte, mano Ela tem 163 de farm, mano Ele pode não ter matado ninguém Mas ele tá forte Mano, essa Arya tá folgada, hein, mano Ele tá sempre batendo nas torres, velho Não vou deixar ele pegar esse gol de comeback, não, velho Olha pra base aí, doidão Caralho Aryezinha folgada, mano Cês viu? Oi, eu dei dano nesse cara, hein, mano Na moral, velho Caralho, eu dei, eu dei tipo Muito dano, mano Ô, muito dano Será que vai ser clean sem mortes, mano? Tomara E, mano Olha isso O Guinard tá fazendo um V3 E, mano Por que que os caras não deu FF, tá ligado, velho? Que porra é essa, velho? Papo, papo reto, mano O jogo tá 22 a 0, mano O jogo acabou literalmente aos 1 minuto 1 minuto de jogo O jogo acabou Ah, ele vai fugir, mano Eu não queria que isso acontecesse Calma Cuidado que esse cara dá dano Calma Ah, mano Olha a Zaya, família Meu Deus Aí um morreu Ah, mano Vou falar que alguém ia donatar 10 mil reais Vou zoar ele Falar Ah, falaram que ia doar mil reais Se ninguém morresse Filhos médicos Vou meter o louco Vou meter o louco Só pra ele ficar bem Ah, meu Deus Falar ali só pra meter o louco Acho que eu vou fazer GA, hein, mano Tamo, pobre F Olha lá Nossa Pô, era um R, hein, galera Quer dizer, atualmente você está casado, solteiro ou viúvo Caralho Solteiro, filho A vida toda solteiro, rapaz Tem alguém que é assim também, mano Fala eu aí Só que a vida toda solteiro Mas o que é meu tá guardado, beleza Vai vir no momento certo, mano Poxa, tem uma Irelia aqui? Vai tomar chumbo, filho Vai ser Eu não consigo nem chegar no cara Agora eu cheguei Morreu Ah, o W dele é roubado, né, mano Tanca muito meu dano, mano Oh, meu Deus do céu Acho que dá pra dar GG nesse arauto aqui Meter no essa? Não, mas eu sou, mano Eu sou doidinho pra ter minha família, mano Pouco, que é um dos meus sonhos Ô Marcão, meu xará Vem cá Parabéns pra você aí, beleza? Aproveita desse seu dia Da melhor maneira possível E hoje mais um dia floriu, né Marcão? Receba Ô, uma morte só não vale não, galera Pro guerreiro que falou, mano O guerreiro falou que se ninguém morresse Seria dar sub de presente Mas uma morte só não tá suave, mano Ó, 1x25, velho Eu confesso que eu nunca tinha visto Um jogo acabar com zero mortes Mano, ia ser algo inédito, tá ligado? Pra mim, pelo menos Jogar um Cadê a margem de erro? Então, teve uma na Zaya, tá ligado? Você já fez a comp de não matar ninguém, maluco? Não, mas eu falo de ganhar sem ninguém de te morrer, né? Aquela lá a gente não matou Mas a gente morria Nessa pegada Marquinhos, me arruma um namoradinho a zero quilômetros E aí, galera? Esse aí tá precisando de um namoradinho a zero quilômetros, ó Ele tá precisando de um namoradinho a zero quilômetros